Música Apresento a vocês a professora Marta Olive, pró-reitora de graduação da Fundação Souto André. Hoje é o professor e mais de 400 pessoas comemorando os 50 anos da Fundação Souto André. A gente fala de boca cheia, né professora? 50 anos. 50 anos, é a minha idade. E não parece, hein? Então a fundação poderia estar fazendo 25, porque parece 25. Deixa eu dar um beijo na professora. Fale pra nós da bodas de ouro sendo comemorados hoje pela fundação. Nossa, é uma emoção. É todo mundo que faz bodas de ouro, hein? Não, não. É uma grande emoção. E uma emoção, né, de 50 anos com qualidade, com persistência. Acho que o município participou bastante, né, das dificuldades que a fundação já encontrou. É sempre uma luta, mas... Manter uma instituição com esse nível educacional não é fácil. É, nós competimos, né, com algumas instituições que infelizmente não conseguem manter o mesmo nível, né. Então a Fundação Souto André, ela mantém a qualidade de ensino, mantém a mensalidade, né, baixa diante do mercado, porque nós não temos fins lucrativos. É sempre para viabilizar para o pessoal que não tem as mesmas condições do que o pessoal mais favorecido, vamos dizer assim. Exatamente. E oferecer uma instituição que é um fenômeno, né, quem passa por lá sabe, o amor que as pessoas desenvolvem pela fundação. Parece que a fundação passa a correr nas veias, né. Será que é por causa dessa história toda, sabendo as dificuldades, que mesmo assim tudo é feito com muita dedicação, muito carinho, os próprios alunos que vêm em condições menos favoráveis? Eu acho que isso, sem dúvida, por ela ser uma instituição de caráter público. Então ela é nossa, né, ela é minha, ela é sua, ela é de quem está ali dentro, os alunos participam, os professores participam, os funcionários participam, todas as decisões são votadas e acho que o outro fator também é o vínculo, né, a Fundação Santo André tem um vínculo muito interessante, até vocês podem ver aqui na comemoração quantos professores, quantos funcionários homenageados, muito antigos, né, eu mesma tenho 25 anos de Fundação Santo André. Então é uma vida, professor. Pois é, muito tempo, né, não é uma instituição que o professor fica um, dois anos e vai embora. O professor vem, fica, né, ele se aposenta, inclusive nós temos aqui hoje vários que foram professores e hoje estão aqui, né, prestigiando a nossa festa. Primeira professora, falar um pouquinho mais sobre, especialmente sobre a sua reitoria, a qualidade dos cursos de graduação, acho que é importante a gente fazer aqui um balanço, uma resenha sobre isso. É, nós temos cursos de graduação, né, no bacharelado, na licenciatura, cursos de tecnologia. Então nós temos três unidades, né, de formação, a FAECO, a FAFIL, a FAENG, né, FAENG Engenharia, FAFIL mais para filosofia e as licenciaturas, e a FAECO Administração, Economia, algumas tecnologias. Bom, nossos cursos todos, né, todos eles têm qualidade, sem dúvida, todos são reconhecidos, todos muito bem pontuados, né, nas avaliações, todos muito bem recomendados pelo Conselho Estadual, nós somos fiscalizados pelo Conselho Estadual. Constantemente, né, professora? Constantemente, né, todos os cursos passam, né, para renovação de reconhecimento, mas, né, todos os cursos sempre inovando, sempre buscando melhoras, cursos muito bem, muito procurados, né, nós temos os cursos hoje, nós temos os dois cursos mais procurados, Engenharia e Administração, mas temos ainda as licenciaturas, que ainda formamos turmas, né, que isso, no modo geral, isso vai mudar em breve, sem dúvida nenhuma, mas, de um modo geral, muitas faculdades não estão mais conseguindo formar turmas, nós formamos turmas boas, né, esse ano formamos turmas grandes nas licenciaturas, e acho que está dando muito certo, né? Inclusive, o vestibular está chegando, parece que não vai ser o final do ano, já está aí. Outubro, novembro, né, começamos já o vestibular. O vestibular deve ser para o início de dezembro, as provas, né? É, normalmente nós fazemos em outubro, novembro. Outubro, novembro. Isso. Cursos novos, né, nós temos o curso de Direito novo, que começou esse ano, temos o curso de Psicologia, que começou ano passado, temos as Tecnologias em Logística, Qualidade, Tecnologia em Gestão Financeira, também o novo. Temos um curso novo aí, chegando, que é a Arquitetura, Engenharia Civil, já estamos no segundo ano, está chegando a Arquitetura, né, estamos aí sempre inovando, é uma instituição velha, mas com espírito jovem. E o principal, que aí todo mundo sabe muito bem, que em todos os cursos nós temos grandes pessoas que se destacam, e muitas, em vários postos no mercado de trabalho, não só na BC, mas em todo o Brasil. Que esse também é o grande cartão de visita da Fundação Santo André. Professora, parabéns. Muito obrigada. Um beijo carinhoso. Obrigado e parabéns pela festa dos 50 anos. Muito obrigada. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Música